Ovos fritos? Será que tem um segredinho especial para fazer esse carinha? Eu não sei, mas eu vou te dar as dicas que eu faço aqui em casa que dá muito correto E uma delas é essa aí, usar manteiga de garrafa, fica muito bacana Colocar a manteiga deixa dar aquela boa aquecida, é interessante que já esteja quente na hora que tu entrar com o ovos Vamos quebrar o ovos de prefeição próximo da frigideira para não ficar tão estragado Olha que isso ainda quebrou um pouquinho, hein? Em seguida eu sempre tempero, o que eu uso é o simples Pimenta do reino, de preferência moída na hora Sal e orégano E aí eu vou começar com um segredo que eu faço sempre, que dá muito certo Uma forma de você controlar a temperatura e controlar o ponto do teu ovo Se tu quer ele bem molinho, um pouquinho mais de orinho, bem passado Lá no final eu vou te mostrar uma dica que a gente faz muito aqui no Nordeste Geralmente aqui, eu me criei assim, comendo ovo bem passadinho mesmo Mas se você quer ele molinho, a dica é isso aí Vai pegando com uma colher, a manteiga quente e a linha ainda E você vai distribuindo por cima do ovos E aí você vai controlando a linha Cada vez que você joga essa manteiga quente aí em cima da gema, por exemplo A parte que está molinha, ele vai fritando o ovos ali naquelas partes Que você ainda está um pouco mole ainda Olha só, está começando a soltar do fundo da panela É interessante sempre você fazer com uma panela teflon Aliás, né, se você quiser uma oferta de uma panela como essa aí, deixa aí nos comentários Que eu deixo o link para você na descrição do vídeo E aí é o seguinte, eu vou te mostrar se você quiser ser ele realmente bem passado Até aquele ponto que eu te mostrei ali já estaria perfeito Mas se você quer bem passado, você dá uma virada no ovo E também fica muito bacana Mas se você gosta molinho, você para naquela parte, né Onde você apenas colocou a manteiga ali por cima e não precisou virar Amigão, chegou até aqui, né Está gostando da receita? Então manda seu comentário aí Essa dica é maravilhosa Quero saber como é que se faz ovos na tua casa aí Tem alguma dica, tem algum jeitinho diferente de você fazer? Olha só, aí está pronto o nosso ovos Muito obrigado e até a próxima dica ou receita Música Música Música